O presidente Jair Bolsonaro reagiu ao anúncio de Donald Trump de impor tarifas sobre o aço e alumínio brasileiros. Pelo Twitter, o presidente americano alegou que tanto o Brasil quanto a Argentina praticam políticas cambiais injustas. No começo de 2018, Trump decidiu aplicar tarifas globais de 25% para o aço e 10% para o alumínio, mas em março concordou em suspendê-las para a Argentina e o Brasil, com um acordo sobre cotas. Com a crise econômica nos países sul-americanos, as moedas se desvalorizaram em relação ao dólar. Desde março de 2018, o real sofreu uma depreciação de 22,99% em relação ao dólar e o peso de 67,23%. Legenda Adriana Zanotto